Vais a ver como é que é? Para a malta ver que isto aqui é, queres? Toma! Estamos aqui com o meu burrifas! Bora malta! Os passarinhos aqui no meio da estrada, não quer ser nenhum assassino! Hoje vamos andar numa máquina que é aquela geração nova aqueles motores vaga! Que tantos cavalos fazem e tanta jarda têm E que tantas dores de cabeça dão aos Type-Rs! Esta é a faca no peito dos Type-Rs, é estes motores! Eu como amante de ondas reconheço que isto ou gosto muito de ondas, mas isto é forte isto é muito forte! Estes motores de origem já são uma desgraça compra limping-pins, tem muito para dar e Type-Rs, cuidado! Vocês que têm Type-Rs, cuidado! A gente vai andar aqui neste Golfé geração sete e meio aqui o nosso amigo já vai dizer, claro que não está de origem estejam já com cenas, não está de origem aqui o nosso amigo já vai dizer o que é que tem, onde é que fez assim para início podemos dar-lhe uma segundazinha? Pronto! Já está aqui os controles a piscar a piscar está a pipocas aqui a sair do microondas portanto, avizinha-se um vídeo porrarito e vocês fiquem por aí, subscrevam, deixem já aí o vosso Bledalike que a gente vamos a dar GT até já ele é valente ele começa logo a querer escrever e aí é a eu a que a Se inscreva no canal Vamos lá começar aqui o nosso vídeo Apresenta-te aí à malta Diz olá, diz o teu nome, é que te chamas Onde é que vens? Pedro Tavares Pedro Tavares, mas tu não te apresentaste a mim como Pedro Tavares Foi com a tua alcunha O que é que eles conhecem de como? Porbujas É o Bujas É o Bujas Porquê que o Bujas? Exato Bem, já vem alcunha desde a infância É de escola, andavas grandes jardas a jogar a bola Exato Eras o Bujas, não vai ao Bujas É de bola e futebol Olha, diz-me uma coisa Antes da gente ir ao material, as coisas que o carro tem Fala-me deste carro em si Isto é um Golf Estavas-me dizer, é o 7 e meio? Um Golf 7 e meio, o GTI Performance O que é que difere do 7 para o 7 e meio? Isto é só um facelift É faróis à frente São diferentes Atrás já é todo também em LED Exato Então o que muda basicamente é ali ópticas, para-choques, não? Óptica Sim, sim Um para o outro é mais... Um traz 230 de origem, este traz 245 Em termos estéticos é ali a frente e traseira, mecânica É a mesma? Sim, exato Deve trazer um cheirinho a mais de eletrónica Olha, e diz-me porquê que tu... Está bom Oh, Jesus Ufa, está bom Ah, isto é o bom Isto é o bom, malta Isto é o bom de eu não saber nada dos carros Confirmas, não me disseste? Só me disseste que estava modificado É a única coisa que eu perguntei Isto é o bom de eu não saber O que é que as máquinas têm Tens jardinha da boa Tens jardinha da boa Olha, diz-me porquê que optaste por o GTI? Sei lá, gostas de golfos? Gostas das mecânicas? Eu sempre gostei de Volkswagen Isto para mim era um sonho Ter um carro destes Nunca se meteu na tua cabeça ser um Type-R? Sei lá Não Um leão? Não Não, não Assertaste que era golfo? Era, era mesmo isso E já tem um cheirinho Olá De origem ele é o quê? É 2000? 2000 turbo 245 cavalos Sim Sabes o binário que isto traz de fábrica? Sei, 370 370 de binário Já é um carro Vem de certeza limitado aos 250 Não é? É, é E foi uma das coisas Tu ainda não o tinhas comprado Já estavas a fazer contas Quando é que eu tirava Pois não A nível de carro em si Já lá vamos à preparação Tem o típico luxo de Volkswagen Barulhos não há Banquinho Estão ali Tudo aqui é bem montadinho Aqui temos uma coisa muito louca Que é estes manómetros Isto controla até a temperatura de água Temperatura de óleo E a pressão de turbo Exato Diz-me uma coisa Quando tu programas este carro A pressão de turbo aqui marca certa Ou ele vai sempre com o padrão de origem? Boa pergunta Eu com ele de origem Já cheguei a ver Jesus, que tão bom Já cheguei a ver a marcar aí 250 e tal 260 e tal De origem? Sim, de origem E depois alterado Já vi ele a marcar 3 Ah, então se calhar Ele atualiza Ele atualiza bem Tiveste este carro de origem Quanto tempo? Quanto tempo? Uns bons Dois meses Na loucura Na loucura Tiveste o carro original Dois meses E resolveste o quê? Modificá-lo porque Não te satisfazia Andavas aí picado Com algum vizinho Que tivesse de chegar à frente Mais rápido que eu Vamos ver o quê? Conta-me tudo Não, não Foi só Eu comprei este carro E logo Antes de o comprar na cabeça Era fazer alterações Para o asso Isto anda para carassas E ainda tens outro modo E ainda tens outro modo Que é também a diferença Que traz Nos anteriores Goalshets Sim, sim, sim Que é o controle Da estabilidade Assim está totalmente Eles todos Dá para desligar totalmente Eu assim está todo livre E aí Ovo velocidade Eu estou impressionado Eu digo de já E a cena diferente Que este carro também traz, percebe, performance. Ah, isto é um performance, acho que já tinha esquecido de dizer isso. O controle de estabilidade, ou desligas completamente, ou está ligado, ou tens um modo que é assim, está ligado? Sim. Ficas a pressionar durante 5 segundos, ele passa com um ESC Sport, que é, ou seja, basicamente é, em reta ele solta-te o carro, mas em curva controla o carro. Isto é isso, é fixe para um gajo curtir uma serrazinha. Se vieres, dá barro na reta, ele não se corta em nada, e na curva mantens aquela performance bacana na segurança. Mas vamos dizer isto dá para brincar mesmo. É na reta? É tudo desligado, completamente desligado. Posso? Está? Espera aí, deixa-me desligar tudo. Está ativo. Tudo desligado. Vamos lá, vamos mexer de segunda. Vamos lá. Ficha soja, meu. Muito bom, meu. Muito bom, meu, muito bom. Que espetáculo, olha, estou, não estou a fazer filme, não estou a fazer filme, estou surpreendidíssimo pela positiva, está mesmo espetacular. Estamos a falar de um carro original, não tem cá barulhos malucos, não tem cá suspensões malucas, não tem nada demais, entre aspas, que deixe de ser um carro stock. Está divinal. Fala-me, que modificações é que isto tem? Bem, já tem umas... Começamos por, porquê? Jantes não tens nada? Jantes não tenho. Suspensão também não? Suspensão, tenho só umas molas. Ah, tens molas, sim, que ele está um nadinha mais baixo, sim. Tenho molas da White Land. Baixaste o carro para aqui, três tempos? Sim, três tempos. Estas pipocas é linha de escape que é quanto? Isto é de 76. Toda? Toda. Da Cobre Exhaust. Mas tem... Mas tem... Downpipe com 200 células. Ah, tens ainda... Há alguma restrição? Exatamente. E é para manter? É pá... Acho que não. Gostava de ouvir isto sem... Eu para encher com esta peitaça, o turbo já não é daqui. O turbo já não é daqui. O turbo já não é daqui. O turbo não. Onde é que tu fostes pescar este turbo? Este turbo é um IS38, bem nos Golf Zero. Exato. Mas já há hibridado. Ou seja, tu foste... Eita, tá, 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 brutal, meu. Eias, Betá. Tu fostes pescar logo ao ferro? Exato. E mandei hibridado na HP turbo. Foi então a HP que tratou disto tudo. Tratou disto. E olham lá, isto tem cheiro a peitaça. Eias, acerta um bom, não é? O carro sai... Sai mesmo nervoso, meu. Então tens linha de 76, turbo. Feito pela HP? Turbo. E um IS38 hibridado. Depois tenho admissão Volkswagen Racing R600. Aqui há admissãozinha. IC está original? IC da Wagner. Ah, ok. Já tens IC. Mas ele assenta num sítio original? Ou tiveste que adaptar alguma coisa? É tirar um para outro? Exato. Brutal. Brutal. Tem a admissão, não é? A Volkswagen Racing. Tem uma folheira de Elite. Tem o... O Intel 90. E... A toagem... O tubo em silicone. Sim, sim, sim. Tudo. Volkswagen Racing. Tudo, tudo Volkswagen Racing. Ok. Boa, boa, boa. Gostei... Bomba de gasolina de alta pressão da Loba. Quanto é que isto... É que é 255 ou é mais alta? É... Aquilo lá na designação do produto diz 20.5 ou 20.3. É... É... Bombinhos da Vartec. Já tem muita coisinha. Velas RS7. E esta eletrónica? Quem é que te fez? Eletrónica da TecDynamics. Pô, mais um carro da TecDynamics. Malta... Assim de fininho, eu não sei, já levei aqui com... Com três carrinhos da TecDynamics. Três ou quatro, se não me engano. É... Ah, eles trabalham muito bem. Muito bem. Não tenho nada a apontar. TecDynamics. Eu nunca fui aí, não vos conheço, mas... Ainda não fiquei deseludido com nenhum dos vossos trabalhos. Parabéns! E não, atenção, mal. Eu não estou sem pago para a publicidade, não é? Tu sabes? É... E nem sabia que o carro tinha mapa TecDynamics. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, me apetece sair outra vez de segunda. É... Posso? Põe lá, botão. O gajo... Quando deixa peitaça, meu. Ei, pá, sentes mesmo? Muito bom, meu. Muito bom. Epá, estes carros. As modernices. Malta, eu gosto muito dos carros old school. Vocês sabem, malta sabe. Mas esta modernice, destes motores novos. Isto está muito bom, meu. Olha, fala-me. Depois destas modificações todas, quantos cavalinhos é que isto marcou? Já me disto? Já me disto. E está com... Atualmente com 453 cavalos e 500. E 46 de binária. Tu dobraste a potência? Aí tem... Quase? Claro que tem, sim. Tem branja também. Ah, qual é a branja que tem? Sáss. Mas olha, não se nota nada. Não... Não notas ela rija, não pá... É um bocadinho mais rija que supostamente a original. Mas digo-te já, eu não diria que é assim que tinha. Porque é pá, está tão soft. Não incomoda mesmo nada. Ou então já sou eu que estou habituado. Olha os outros rija, este já parece-me uma linha. Não, mas está muito fixe. Mas o que eu estava a dizer, tu dobraste aqui praticamente a jarda. Exatamente. Com periféricos. Exatamente. Estás a perceber? Um turbo, linha, admissão, velas, eletrónica, bobinos. Mas pá, digamos, ainda não foste ao grosso. Não. Que é a cabeça, que é a cama, que é o bloco, pronto. Exato. Lá dentro está o original, como ele vem. O grosso, em grosso não tem nada. Olha, chegámos à Alemanha, posso dar um... Aqui pode. Aqui pode, sim. Aqui é a Alemanha. Ei, eu tomo. Aqui, toca, ditos nonimeis. Aqui, vamos... A joia, хорошios Patrice. Agora, matt jabalha já está aqui estes carros épados agora. Eu no meu tempo para pôr 100 cv num carro... Oh, sofrimento na carteira. Agora estes carros, meu, espetado, espetado. Malta, na descrição vai estar as redes sociais, o meu Instagram, as minhas plataformas, Paypal, plataformas de apoio e tudo, como sempre tive. Vai estar ainda o link, que vais-me dar, até que Dynamics, eu acho que tem que ter lá do último vídeo, porque o M4, eu meti, é só copiar e colar do M4. E mais alguém que queiras, que eu metendo na descrição, alguma empresa, alguma coisa que trabalhou contigo, que queiras, mandas-me tudo, que eu coloco lá tudo, para dar a devida publicidade aos homens, trabalharam bem, têm que receber ali o mérito. Fiquem bem, mais uma vez, um grande abraço, obrigado por assistirem, e a vocês ao assistir, permito que esta malta traga estas segundas. se vocês não assistirem, eles não traziam, eles não traziam. Vai malta, grande abraço, e um minuto a gás. Então vá, malta, que devido a autorização do homem, vamos experimentar aqui a arrancar... Parado. O homem até desligou a C para não roubar-cavalos. Vamos lá experimentar? É, ele veio aqui 3 bares, meu. Marcou aqui 3 bares. Eu, quando vi isso, fiquei chocado. Já me disseram, ah, isso não é certo. Dá erro, dá erro. Isso não é certo, porque... Sim, porque 3 bares é assustador. 3 bares nisto era, se isto tivesse para isso, se calhar uns 600 cv. Pois sim, não, ele marca aí, não. Mesmo assim, eles fazem para ir... Mas viste, já iria aqui um bocadinho de primeira, para ele não ir, ah, é. Segunda, eu bem, bloco para a frente, só põe a potência no chão, mano. É, lá está. Por exemplo, tu com esta potência, num carro velho, que a carota faz-nos ondas turpo, que faz-se em ondas turpo, tens 500 cv. Sim, isso, claro. Mas nunca saís assim, neste alcatrão, é... Aparece se calhar um carro com 200 cv, arranca-te lá, e até aos 80, 90 vai à frente, porque agarra. E estes carros, meu, têm aqui um dinamismo de chassi, uma combinação tal, tal ordem, mesmo sem controlo, e ele, bê, estás a ver, não ficas aqui até amanhã. Sim, sim. Espetáculo, meu, espetáculo. Aqui, mete-se uma segunda, ele parece que faz assim. Arranca logo. É, logo, é, logo. Bem, está feito. Yes! Muito fixe, meu. E é isto. O carro tem uma ginja do carinho. Esquece. Eu rodei. Isto, quando vais à Alemanha, dá-te a velocidade. Eu já dei com este carro. Sim. Um 305, 307. Ah, sim. É. É.